Olha só, este ano a caminhada da fraternidade chega à 28ª edição que será realizada no dia 10 de junho. O tema é O Amor Chamou, Eu Vou. Três Oliveira traz as informações. Emília viu a caminhada da fraternidade nascer pequena e ao longo de 28 anos ganhar uma multidão de pessoas unidas pela mais bonita mensagem, a da solidariedade. A felicidade não cabe no coração e chega o momento de mais uma caminhada pela vida. É uma emoção muito grande, porque me lembro como se fosse hoje, 28 anos atrás, no adro da Igreja São Benedito, em torno de 3 mil pessoas e a gente se abraçou feliz porque a gente achava que tinha conquistado quase toda a Teresina e hoje a caminhada tem quase 70 mil pessoas e este é um sinal de Deus. Por que é um sinal de Deus? Porque quando algo é do homem, ele acaba. A caminhada, a tendência é crescer. Então, quando cresce, quando multiplica, a gente sabe que tem a mão de Deus. O sinal é dele. O amor chamou, eu vou. O chamado é a mensagem para a 28ª edição da Caminhada da Fraternidade, que marca o calendário católico na capital. O evento beneficia os serviços desenvolvidos pela ação social arquidiocesana, que são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Teresina. Nós saímos de uma situação de pandemia que aumentou ainda mais o sofrimento das pessoas, a carência que escancarou algumas fragilidades. Em vista de uma situação sócio-estrutural, a campanha da fraternidade, ela diz, se alguém tem fome, dá-lhes mesmos, nós mesmos de comer. Então, nós é que somos responsáveis. Deus exercita o seu amor aos seus filhos e filhas carentes através de nós, porque nós somos envolvidos por esse amor. Nós somos frutos deste amor. Então, a medida do amor é amar sem medida. E se a gente se sente amado por Deus, ele pede que nós façamos com outro e o tratemos da mesma forma que ele nos trata, com amor. Uma das novidades são as camisas em três cores, rosa, branca e verde, que vão ser vendidas por R$ 25,00 em um bazar. O valor arrecadado vai ser convertido em ações para beneficiar nove instituições assistidas pela arquidiocese de Teresina. Elas são o canal que nós temos de chegar até as pessoas que estão precisando. É através da venda das camisas que nós arrecadamos o dinheiro e depois destinamos a tantas casas, a tantas pessoas que precisam, tanto na arquidiocese de Teresina como também fora dela. A caminhada vai ser realizada seguindo o padrão do ano anterior, sendo realizada no final da tarde do sábado e encerrando com o show de uma banda católica no dia 10 de junho. O convite é para participar desta festa de solidariedade. Convidamos vocês a participar desta caminhada pela fé, pelo amor, pela vida. É porque quem compra o kit, camiseta e também os outros que são oferecidos, como por exemplo as canecas, está contribuindo com as ações sociais da Associação Arquidiocesana. São nove e o trabalho é tão bonito. Eu mesma já cobria várias caminhadas da fraternidade, já também trouxemos aqui na TV Antena 10 o resultado desse trabalho que é feito ao longo do ano que culmina justamente nesse momento de união entre todos, católicos ou não, podem participar dessa caminhada da fraternidade. Teve uma mudança nos últimos anos, né Pedro? Agora é no sábado à tarde. Eu costumava fazer cobertura muito no domingo de manhã.